Quase embuchado aqui, mas ainda tá colado na tabela um pouquinho Tem o 13, tem o 12 Pagou duas bolas e não desarmou Isso aí, merece, é, vamos ver O Jarbas consegue encostar Eu pensei nessa jogada aí também Indo em tabela pra puxar aqui, ó, a bola branca Que isso, Dieguinho Que que foi isso Eu pensei nessa jogada do Dieguinho Que que foi isso